Algo registrado. Antes de começar totalmente a musculação, essa foi uma das roupas que eu fiz apresentações em São Paulo, no exterior. E ficou marcado na minha história, na minha vida. E eu achei interessante marcar esse momento, porque com a hipetrofia, que é a teoria da musculação que eu prego, que eu mais gosto, nesse caso, eu posso dizer que se você trabalhar bem o alongamento, o aquecimento, isso não vai dizer que você vai perder a flexibilidade. Também não vai ter a mesma coisa, porque nós sabemos que a amplitude das mangas fica maior. Então, quer dizer aqui, a amplitude dos movimentos, mesmo com o passar dos anos, e com a hipetrofia, eu mantenho ela, graças a Deus. Então, eu quero falar o quê? Que a gente tem a tendência a sempre melhorar. Quando eu falo que a musculação, a educação física, não é somente para, como se fala, estética. Antigamente, devia musculação, devia academia por estética. Tanto que se você fosse um cara magrinho, para você falar, nossa, você está fazendo academia? Parecia até que era uma mentira. E aí, eu tenho como provar você fisicamente, e fazer na prática. Você viu que quase nem me aqueci, somente o calor de estar por várias roupas. aquecimento, porque não temos espaço aqui. Quem me conhece sabe que eu faço isso na sala de aula. Eu sempre brinco com os alunos, quando termina. Com a maior facilidade. Com a maior facilidade que eu tenho, para poder fazer esses movimentos sem forçar. Sem estar doendo em nada. Então, isso é uma prova que o aquecimento e o alongamento, ele não faz somente dar uma melhorada nos exercícios, como também serve para manter a sua flexibilidade e melhorar o seu condicionamento geral. Pode colocar a luz aí, que eu vou mostrar. Algo interessante. Diminuí a luz, pode diminuí a luz aí. O número mais importante que eu fazia no circo, em abertura de aniversário, em boates. É um número que eu criei aqui no Brasil e levei até para fora do Brasil. E era o aro de luz. O número mais importante que eu criei aqui no Brasil. O número mais importante que o porto está cheio, e já não dá mais pra encomendia. Mas amei! Nosso carro é uma porta entreaberta. Eu busquei a palavra mais certa Desse o tempo eu brilho de alerta Vou colocar as duas Você tem que fazer força Desse o tempo eu brilho de alerta Mais uma prova aqui Algo que eu fazia quase 20 anos atrás Quase não, mais de 20 anos atrás Eu consigo fazer hoje